Hoje é um dia muito importante para o futebol paraibano e, enfim, nós vamos conseguir dar efetividade à Lei 11.644, que já estava em vigor há quase três anos, onde se trata sobre a liberação do comércio e do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Acabou de sair daqui agora o secretário de Esportes, doutor Lindolfo Pires, juntamente com alguns clubes que estão participando do campeonato brasileiro, onde se foi regulamentado como será essa comercialização e essa venda de bebidas alcoólicas nos estados. Agradeço desde já a sensibilidade do secretário de Esportes por dar, enfim, eficácia à lei que já estávamos esperando há tanto tempo.